É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vai, Inácio! Vamos lá! Tô contando com você! Vai lá! Vai, Inácio! Quebra o pé! Arrebenta ele! Isso! Quebra a cara dele! Vai! Vamos lá! É isso aí, Inácio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cuidado, Inácio! Vai, vai, vai! Vai, Inácio! Isso! Vem em cima! Vem em cima! Caramba! Espero que a patroa não se rinde porque a gente saiu da piscina sem se despedir dela, né? Eu pensei que ela ia continuar ali teimando e querer vir com a gente. Mas que bom que a dona Regina chegou pra distrair ela um pouco, né? É! Vai, Inácio! Vai lá, Inácio! Esquerda, Inácio! Esquerda! 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 Você consegue, Inácio! Vai lá! Peraí, Inácio! Peraí, Inácio! Chega pra cá, dona Regina! Eu sou sua boca de profeta! Olha quem chegou aí! A gente tá forrado! O quê? Olha pra lá! Ai! Ai! Nossa mãe! Estamos fritos, né? Ai, não! Meu Deus do céu! Olha pra isso! Ele vai matar o meu filho! Não! A dona Regina! Não! 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 Tá fazendo o que aqui, meu irmão? Ih! Tá batendo muito no meu filho! Meu Deus! Se acalma! Regina, deixa calma! Não! 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 E agora o que vamos fazer? Meu Deus! Mas vim pensar em fingir que nós não vimos! Elas viram a gente! E agora? Agora a gente tem que aguentar, né? Mas ainda tem a nossa aposta! Ah! Caramba! Inácio! Se concentra! Você está se distraindo! Não! Não! Se concentra! Vai, Inácio! Calma, Regina! Não pode ficar se distraindo Tem que ficar concentrado Você tá vacilando Por pouco ele não te nocauteou Eu fiquei nervoso Vi minha ex-namorada e minha mãe Por isso me distraí Ex-namorada? E pra que ela veio? Se ela te fizer perder, eu arrebento ela Não, Marina Os socos que eles dão não parecem de mentira Eu não devia ter aceitado vir com você Quer saber, dona Regina? É melhor ir embora É que olha... Eu juro que pensei que isso ia ser diferente Não, 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 não Se o Inácio vir que vocês foram embora, aí sim ele vai ficar bem mal É melhor vocês se acalmarem Ele sempre aguentou bem esses trancos Eu já vi ele na academia Moleque! Isso aí, moleque, hein? Vai com tudo, porque o Silvestre e eu apostamos uma bolada em você Tá Sabe que eu não vou perder Você não tem nada o que fazer aqui Não venha distrair o garoto Vamos, só Mas calma, calma aí Eu sou amigo do Inácio Chaveiro É sim E tem mais, eu só vim desejar boa sorte E vocês que avisaram a dona Marina e o Consuelo sobre a luta? Ah sim, na verdade não Mas é que depois elas descobriram Sua mãe apareceu na oficina Depois disso, as três se mandaram pra cá sem avisar E agora já estão aqui Droga Tá bom, já vai começar o segundo round Chega, chega Não se distraia Chega, valeu Boa sorte aí, moleque Inácio, Inácio, Inácio Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vamos juntos Tá cansado demais? Quer que eu jogue a toalha? Não Eu quero estraçalhar a cara do infeliz desse boneco Está indo bem, Inácio Ele tá cansado Continue assim, tá? O punho de aço não aguenta mais Já estão pedindo pra ele jogar a toalha Espero que não jogue Não quero ganhar desse jeito Quero ganhar por um nocaute Ai meu Deus, não Isso já é demais pra mim Eu não aguento de nervoso Calminha, Regina Não, eu não posso mais Não, mas o Inácio está ganhando Olha, eu acho que não vai demorar muito a acabar Não, Marina Eu não quero mais que ele Você quer ir pra casa Vem pra ele Não, é que eu não imagino meu filho ganhando a vida assim Não, eu acho que não vai demorar muito a vida Não, eu acho que não sei Maria, por favor, não é que eu não te falo E de aqui a glória Tienes que concentrarte, de acordo? Isso é para a tua sorte Resbalosa infeliz? Calma, calma, não vayas a piorar as coisas Tranquilita, hein? Já não, já não Isso, Inácio Isso, meu amor Isso Vai, meu amor Vai, Inácio Vai, Inácio Você consegue Vai com todo o amor Lá em casa É um ficha de fecho Bate nele, bate Qual é a sua, Heroda? Qual é a sua, garoto? Quem você acha que é pra vir reclamar comigo? Eu sou a namorada do Inácio Ai, não me diga E eu sou a ex-namorada Eu cheguei primeiro, então eu tenho mais direito Minha filha Estúpida O que você disse? Estúpida Fala de novo Estúpida Não, não, não Isso Parem, pare de mim Projeta Parem Parem, pare de mim Parem Inácio Inácio Oh, meu Deus Inácio Meu Deus Inácio O médico, o médico Inácio Filho Filho Deixe eu passar Eu preciso ver o meu filho Eu quero ver o meu filho Deixe eu passar Pelo amor de Deus